Vem, vem, vem pro Cetra, vem, vem pro Cetra, vem, tem munição e nada, tem munição e nada, carrega? Não peida não, meu parceiro, não peida não que aqui o bagulho é frenético, parceiro. Fala galera, tranquilidade? Bruno é trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje mais um episodiozinho da série, né? É, esqueceram de mim, que é as armas que a rapaziada esqueceu, hein, né? Que a galera esqueceu. Então a gente vai jogar com essa carabina aqui, ó, que é AK-5C, né galera? É, a carabina aqui, quase não vejo ninguém jogar com essa arma, então vou jogar com ela. Então eu não curto, eu vou botar, porque eu quero jogar com ela, porque tem muito tempo que eu não jogo, só pra ver como é que ela tá, né? Matar saudade daqui tá no portal, né? Vamos ver que a gente tá com uma ponta estreita, tá GG. Então vamos ver que a gente consegue arrumar aí nessa parada, hein, mamãe. Vamos ver aqui, ó, vamos nascer com o que quer, vamos nascer com esse louco aqui, ó. Os quadros pra dentro do meu lado, vamos nascer aqui, vamos nascer aqui, vem para o caô, ó. Falou. Ih, ó, tem tanque, tem tanque, corre, corre, tem tanque aí, corre, tem tanque. Tá fora, tá fora, tá fora que o bagulho tá vindo. Os caras tão me nervoso aqui, mano, tão me nervoso, hein. Vamos nascer com o bagulho tá vindo do meu lado, tá vindo, ó. Vamos nascer aqui pra explodir esse tanque, tá ligado? Vamos nascer aqui, ó. Vamos nascer aqui, vamos nascer aqui, ó. Vamos nascer aqui, ó. Olha, olha, fala do caralho, olha, ah. Toma um, dois. Toma um maluco, aí. Tá só, tá para explodir. Vamos ver se outro maluco explodiu agora, porque estão passando pra casa. Estão passando pra casa. Mas não a mão é que não tá ligada. Tem que ficar com o caralho, mano. que parada Q a parada é essa Nossa, mano, é a cara desses bagulhos, desses robôzinhos, me matou, cara. Esse vagabundo aqui, aqui é a nossa, GG. Descato em cima daquela casa, né? Ninguém atirou aqueles malucos dali, ó. Ó, caralho, ó. Um babaco, um lixo, um pavado, é só puxar nele aqui, ó. Vai ver a nega lá nele. Vamos pegar agora, vamos pegar agora. Vamos pegar agora. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Que isso, rapaz? Isso, vem, vem, vem pro teatro. O bagulho ficou frenético, agora o bagulho tá doido, hein? Tá rochando essa casa aqui, carregado ele tá no corpo. Ele tá no corpo, velho. Ele tá no corpo, tá ligado? Ele tá no nível, mano, tá te acertado aí. Vamos nem matar ele, vamos nem matar. Vamos que nem o que é que tiver. Corto. Vamos dar uma cortada nele. Vamos dar uma cortada nele. Cadê ele? Vem, vem, vem. O mundo eu fiquei bolado. Vem, vem. Cadê esse cara? Vem, seu clipe. Vem. Cadê ele? Bota a cara. Bota a cara que eu fiquei bolado agora. Cadê ele? Cadê ele? Vem, 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 vem. Vem pro teatro. Cadê ele? Estão peidando? Agora eles peidaram. Agora eles estão na casa e estão com medo. O cara tá morto, velho. O cara tá subindo aqui, amigo. Vamos dar uma cortada por baixo aqui. Vamos subir uma derrota de caleta aqui. Vamos pegar esse Charlie aqui. O Charlie é todo nosso agora. O Charlie tá GG, hein? Tem lipo, tem lipo. Tem lipo aqui, hein? Tem lipo aqui, ó. Opa, outra cara não cortada. O cara não cortada, o cara não corta, tá GG, mano. O cara não corta, amigo. O cara não corta, essa arminha tá aqui, tá GG. Vamos, o cara não corta por aqui, ó, bolado. O cara deles cortaram ali, não, amigo. É, mas alguém também vai me ver. É, mas alguém vai me ver. A armadura aqui, tá do lado... Do lado blindado, mano. Vai dar caó, é. Ah, tem outra aqui, mano. Toma, toma, garoto. Toma, toma, toma. Toma, pula, ela tá na corta, não. Pula na corta, é GG. O cara que bola. Tome encurralado. Tome encurralado, tome encurralado. Tome encurralado. Tem como a gente nós sair daqui, tem um tanque atrás de nós. Tem um tanquito atrás dele Saiu Saiu o core é que não vai atacar Tem mais maluca aqui? Não tem Vamos pegar essa delta aqui Vamos pegar essa delta aqui Essa delta ganha umas pontinhas Cheio de monteria Tem que tocar dentro do mato aqui Eu matei outro Eu matei Não matei não Isso Ah Malu é muita mentira Tacando curto cara Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Vai por favor Vai por favor Pode não Pode não É sacana curto É sacana curto É sacana curto Resta alguém Resta alguém Vamos ver se alguém rasta nesse mapa A despedir pelo menos Eu to na onça To na onça É que sai fora daqui Eu to na onça Sai fora daqui Sai fora daqui É que tu bico também Não consigo carregar armas Vou revê não, mas se é parceiro vou revê. Vamos tirar até amigo. Vamos tirar até amigo. Agora levei geral. Agora o papai levou 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 geral. Não morreu ninguém. Tem um cara ali. Não é possível. Não tem ninguém. Cadê esse cara? Acabamos de beber um dia de governo. Vem pro tetro. Vem pro tetro. Tem munições, não. Não tem minições e não. Não tem peida não, meu parceiro. Não tem peida não que o bagulho é frenético. Ai vou te revê. Ai é reputante. Não deu pra te revê. Eu tenho que te reviver. Todo mundo viu ai. Vamos fazer o que? Vamos ruxar para aqui. Vamos achar para Alpha agora e vamos tentar pegar a Alpha ali. Aqui o bagulho sempre frenado. Bagulho voando ali. Aqui, aqui. Nossa, 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 nossa caratinha. Nossa caratinha tem um cara e vocês não estão vendo. Mano, arrego total, arrego total. Bata a Minimap... Essa arma dá tiro igual o feijão mesmo. Ela dá tiro igual o feijãozinho. Vamos acertar o cara de primeiro que toma bota. Vamos perder aqui. Os caras me criaram para trás. Os caras estão dentro do bagulho. Viu o navio, esse? Vamos pegar o direito aqui. Vamos pegar o direito aqui. Vamos ver esse, mano. Aqui, ó. Ah, sabia que tinha um cara aqui, cara. Vamos levar aqui, guys, ó. Vou dar um primeiro. A ideia é tranquilo de controlar, mas... Ele tem que dar muito dinheiro para tomar as cartas, tá legal? Vamos usar pro cara aqui, ó. Vale pro cara, um cara aqui bonito. educativoirs... Tranquilo não. Vai. Eu tava perdendo aqui, cara. Ai tá aí está, não me mata não. Vamos tomar um momento. Forapo, pra caramba, tem um bico aqui em cima. Um bico aqui em cima. É a hora. Ó, nasceu ai, nasceu ó, tá no pum dele tá. � Drop 2 ó. Viu o bico. Vamos fazer uma estratégia aqui. Vamos pegar essa viatura aqui. Papai Toma aí, toma a cadastrada na esquadra. Cadastrada na esquadra, cara, aqui, tá ligado? É isso, mole? Isso, ó. Deixa eu ver que consegue ressaltar o parceirão. Cara aqui, tem cara aqui, ó. Cara aqui, ó. Não deu, viado. Agora dei mole, dei molinho, dei molinho. Pula aí dentro, pula aí dentro, pula aí dentro, pula aí dentro. Vamos carregar aqui no... Sangue. É, aqui é tranquilão, aqui a gente já WP aí, velho. Vamos dar mano pra cá no fundo também. Pegamos a brava, tá tranquilão. Tamo rushando agora pra onde? Tamo rushando insano, mano. Pula, mano, fica preso também não, né, mano? Fica preso também não. Não, não, é 49 de 12, tá GG, né? Tá GG, tá GG, 63 chips, tá acabando. Não deixe deixar as armas aí na descrição, se vocês quiserem aí pro próximo vídeo. Tem uma vagabona aqui, ó, tem a nossa. Tão lá na frente, eu escotei outro. Vamos enxar, vamos enxar devagar. Vamos dar alteração, tá ligado? Vamos ver, vamos ver aqui, velho. A gente morreu, espera aqui, ó. Tô vendo que tá aqui, ó, tô lá, ó. Tô lá embaixo, vou escotei ele aqui no caminho. Quando eu passei ele, eu tô na água. Tomei o galheta. Não sei de onde morreu eu jogar essa ney. Então eu espero que tenham gostado desse vídeo aí, guys. Deixa aquele like aí boladão, boladão. Pegou um risco aqui que tem que ser ligado aqui. Pegou um risco, não tem vagabona aqui, ó. Deixa aquele like bolado aí, né, galera? Forte abraço. Até o próximo vídeo e valeu. É nóis, meu guys. 50 de 13, guys. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.